Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. E aí ele já me começa fazendo chorar, né? Misericórdia. E aí como que a gente aguenta agora? E é verdade, eu falava isso pra ele. Eu tô casando com você pra ser esposa, dona de casa e mãe dos seus filhos. Isso é suficiente pra você? Tá bom, tá mais do que suficiente. Falei, então tá bom, então vamos casar. Tá combinado, então. Eu quero primeiro desejar um feliz dia das mães. Quantas mães estão aqui agora à noite? Levanta a mão assim. Parabéns pelo seu dia. É um privilégio pra nós. Podemos gerar filhos naturais, só que também nós temos a responsabilidade e o privilégio de gerar filhos sobrenaturais. Não só aqueles nascidos no nosso ventre, mas podemos gerar filhos espirituais e fazer discípulos de Jesus. E esse é o chamado do Senhor pra nossa vida. E eu quero compartilhar com você, eu fui procurar no dicionário, compartilhar é dividir, tomar parte de alguma coisa, dividir com alguém, separar, fazer a pessoa participante daquilo. E eu quero compartilhar com você uma inquietação do meu coração, que tem vindo há alguns dias já. Primeiro eu quero contar pra você um testemunho que eu ouvi estes dias, nessa semana que passou, na outra eu não lembro, de uma cantora. Ela estava gravando o DVD dela e no determinado momento ela chamou o filho dela, Nicolas, o nome do filho. E ela contou o testemunho de algo que aconteceu com o filho na escola. Eles contaram assim, que eles estavam sentados à mesa jantando e de repente o Nicolas começou a contar do que tinha acontecido na escola. E ele falou assim, mãe, sabe o que aconteceu hoje lá na escola? Eu ganhei uma eleição. Ela, ai filho, que bom, que maravilha, você ganhou uma eleição. Glória a Deus, filho, você é realmente alguém muito especial, você é alguém importante mesmo. Aí ele falou, não mãe, não foi bom. A eleição não foi uma coisa boa. E ela falou assim, mas como assim, não foi algo bom, né? Você ganhou da escola. Mãe, sabe o que é? Eu ganhei a eleição do aluno mais insignificante da escola. E ali naquela hora, ela disse que virou uma onça por dentro e ela disse assim, eu vou lá. Eu vou lá na escola, eu vou conversar com o seu professor, eu vou conversar com os coordenadores, com o diretor da escola. E nós vamos chamar os pais dessas crianças, porque é uma escola cristã, é um colégio cristão. Isso é um absurdo. E ela ficou transtornada com aquilo. E o Espírito Santo falou ao ouvido dela. Falou assim, pergunte pra ele o que foi que ele achou. O que é que ele pensa dessa eleição. E aí ela se acalmou e falou, filho, o que é que você pensa disso? Mãe, eu não me abalei não. Eu não me abalei sabe por quê? Eu sei que eu não sou insignificante. Eu sei que eu sou filho amado. Eu sei que eu sou escolhido por Deus. Eu sei que Deus tem um propósito tão grande na minha vida. Eu sei que ele me estabeleceu aqui como um profeta pra geração que eu nasci. Eu sei que eu nasci no tempo certo. Você, meu pai, tem me ensinado isso todos os dias. Então eu não me abalei com isso. Eu sabia quem eu era. Na hora que eu fui eleito, eu falei, isso não me define. Porque eu sei quem eu sou em Jesus. E ali todos eles choraram e o pai do menino disse assim, filho, você foi a pessoa certa escolhida nessa eleição. Porque você tem a sua identidade, o seu propósito e o seu destino firmado, certo, claro pra você. E se fosse qualquer outro menino, ele poderia chegar ao cúmulo de cometer até um suicídio. De ser marcado pelo resto da vida dele, de se frustrar e de levar e carregar esta marca pra sempre na vida dele. Você foi a pessoa certa. Porque Deus sabia que você ia suportar isso, filho. E eles oraram e agradeceram ao Senhor por aquilo ter acontecido com o filho, pela maneira como o filho reagiu. E eu ouvi esse testemunho e eu falei, Senhor. E aí isso veio a calhar com algo que aconteceu aqui na nossa comunidade há três semanas, exatamente. No dia 22 de abril. Aqui, num domingo. Nós chamamos todas as crianças aqui à frente. Nós estávamos ali no momento do louvor. A banda dos jovens tocando. E aquela coisa linda, aquele mover de Deus. E os jovens cantando e eu falando, Senhor, olha que bênção. Nós estamos diante de jovens que vão mudar a nossa geração. E a música que eles estavam cantando, no final dizia, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. E aí nós viemos, eu subi, chamei as crianças à frente. E eu falei pros pais assim, olha, nós estamos diante da igreja do Senhor. Nós estamos diante de crianças que vão mudar o mundo. Que vão mudar a geração onde eles estão. Nós estamos diante de escolhidos do Senhor. Você crê nisto, pai? Você crê nisto, mãe? Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. E ali eu tomei um choque com aquilo. Eu falei, Senhor, será que nós estamos olhando pros nossos filhos e realmente acreditando neles? Será que nós estamos olhando pros nossos filhos e enxergando todo o potencial que eles têm? Olhando pra eles e vendo que eles são escolhidos do Senhor. Que Deus tem um propósito definido pra vida dos nossos filhos. Que Ele criou os nossos filhos, fez que os nossos filhos nascessem na geração certa, na época certa. Nós estamos olhando pros nossos filhos e vendo tudo isso, enxergando tudo isso. E eu fiquei me fazendo perguntas. Nós estamos fazendo com que os nossos filhos tenham a confiança neles? De quem eles são de verdade? Eu fiquei pensando depois no testemunho e juntou uma coisa com a outra. Eu falei, será que essas nossas crianças que estão aqui, essas crianças, os teens, os adolescentes da nossa comunidade? E o meu coração de mãe, que sou apaixonada pelo Davi, apaixonada pelo Arthur. E o meu coração de pastora, que sou apaixonada por você. Apaixonada pela sua família, pelos seus filhos. Nós compartilhamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos sonhos com vocês. Vocês fazem parte da nossa história. Eu parei pra pensar e falar assim, será que nós estamos acreditando realmente em cada uma destas crianças, destes teens, destes adolescentes que o Senhor tem nos dado? Nós estamos levando os nossos filhos a crer que Deus pode realizar impossíveis através da vida deles? Nós olhamos para a nossa realidade, olhamos para os nossos dias, para como está o mundo, a escola, os jovens de hoje em dia, a maneira como tudo tem acontecido. E nós acabamos assim nos conformando. Será que nós, como pais cristãos, tomamos a forma já do mundo e nos conformamos, conformar é tomar a forma. Nos conformamos com os nossos filhos do jeitinho que eles estão. Está bom assim. Não inventa moda. Não dá. Você não consegue, filho. Se até agora ninguém conseguiu mudar, não é você que vai conseguir. Isso é difícil demais, isso é impossível. Sem chance. Não precisa ser o maior, o melhor, aquela criança que vai ficar em destaque na escola, não precisa disso. Fica na média, está bom. Tirou sete, está ótimo. Passou, ufa. A média na escola é seis, melhor ainda, glória a Deus. Olha, nem preciso ficar exigindo tanto da minha criança. Às vezes nós não falamos isso para os nossos filhos porque somos pais conscientes e sabemos que não devemos falar isso para os nossos filhos. Só que nós estamos pensando isso. Nós estamos acreditando nisso no nosso coração. Se ninguém conseguiu até agora, não é o meu filho que vai conseguir. Contente-se com o que você tem. Se dê por satisfeito, está bom. Vamos viver assim, está bom. Para quê? Para que ficar estudando? Para que você ficar estudando e se empenhando e se dedicando para ser o melhor aluno? Para que você ficar fazendo cursos e se desenvolvendo na sua área para ser um excelente profissional? Para que você vai ficar orando, 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 buscando a Deus? Jejuando, estudando a palavra, indo para a igreja, participando de cursos na igreja, para ser o melhor líder de célula, o melhor supervisor, o melhor servo do Senhor. Filho, está bom do jeito que está. Nós às vezes não falamos, mas no nosso íntimo nós pensamos isto. E a Bíblia diz aqui, em Romanos 12, 2, que nós precisamos transformar a nossa mente. Pela renovação do Espírito Santo, nós precisamos renovar a nossa mente. Ele não fala que nós vamos renovar as nossas palavras, isso vai ser consequência. Renovar as nossas atitudes, isso vai ser consequência. Ele diz que nós precisamos transformar a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Só você agora, a vontade de Deus, ela é? Quando a nossa mente, como pais, como cristãos, como igreja do Senhor, e aqui eu não estou falando só para o pai e para a mãe. E eu também não estou falando só para pai e mãe de adolescente, de filho pequeno, e que ainda a gente tem influência na vida deles. Seu filho está vivo ainda? Enquanto a vida há esperança. Enquanto ele estiver vivo, Sandra, ele é casado, ele tem a família dele, ele tem os filhos dele, ele tem a vida dele. Glória a Deus por isso. Ele está vivo. Há esperança para ele. Há esperança para a família do seu filho. Não importa se o seu filho está aqui, ou se ele não está, se ele é uma criança, ou se ele já é um adulto casado. Enquanto houver vida, há esperança de mudança. Só que isso precisa começar na minha mente de mãe. Precisa começar na mente de pai. Na mente de alguém que entendeu o propósito da vida de formar discípulos em Jesus. Não só dos filhos naturais nascidos do nosso ventre, mas dos filhos sobrenaturais, dos nossos filhos espirituais. Olhar para cada uma destas crianças, cada um destes times que nós nos reunimos aqui, e enxergar neles potencial e desenvolver neles o potencial deles. Olhar para eles, acreditando neles que eles vão dar certo, que eles vão ser alguém na vida, que Deus tem um propósito definido para a vida deles. E mais do que isso, fazê-los acreditar nisto. Precisa começar com a gente. Nós, como pais, somos responsáveis por gerar nos nossos filhos identidade, propósito e destino. Somos responsáveis por gerar identidade, propósito e destino. E não somente gerar neles isso, mas proteger isso neles. Por que proteger? Porque o diabo vai ferir a identidade dos nossos filhos. O diabo vai tentar marcar, ferir e distorcer a identidade dos nossos filhos. Ele vai descobrir qual é o propósito dos nossos filhos e vai botar na cabeça deles que não é aquilo. E vai mudar o rumo do propósito para o qual Deus criou os nossos filhos. O diabo vai tentar mudar o destino dos nossos filhos, mudar o destino das nossas crianças. E mais do que gerar neles esse senso de identidade, de propósito e destino, nós precisamos proteger e guardar isso também na vida dos nossos filhos. Identidade. Quem é você? Se nós perguntarmos, se você perguntar hoje para o seu filho, Quem é você, filho? O que é que ele vai responder para você? Eles ouvem que eles são inúteis. Que eles são insignificantes. Que eles são ridículos. Eles ouvem que eles são burros. Que eles não vão aprender nada, nunca. Os nossos filhos por aí ouvem que eles nem deveriam ter nascido. Um dia desses, eu quase chorei, que eu ouvi entre brincadeira de menino. Eu sei que isso é brincadeira de menino e depois eu chamei atenção porque até brincadeira tem limite. O que é, mano? Você nasceu na privada? Sua mãe teve você na privada? Foi isso? Querendo dizer que ele não era nada. Que ele não passava de nada. É isso que o meu filho e o seu filho ouve. Que eles são um erro. Que os pais não deveriam ter tido eles. Mas a nossa responsabilidade como pais é falar e gerar no coração dos nossos filhos que eles são amados. Que eles são amados por nós. Eles não precisam somente saber que eles são amados, mas sentir que eles são amados. A diferença entre você dizer eu te amo e você mostrar eu te amo. Há uma grande diferença nisso. Os nossos filhos precisam saber que eles são amados por nós. Que eles são amados do coração de Deus. Os nossos filhos precisam ter a certeza de que eles são abençoados. Ser abençoado é ser liberado para prosperar. Liberado para prosperar na escola. Para prosperar no trabalho. Para prosperar no ministério. Para prosperar em tudo aquilo onde eles colocarem as mãos. Eles são liberados para prosperar em inteligência, em sabedoria. Eles são liberados para prosperar na influência deles na escola. São liberados para prosperar como pais, como mães, como esposo, esposa. Os nossos filhos são abençoados. Os nossos filhos são santos de Deus. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que é separado por Deus e para Deus. Ele precisa ter a consciência de que ele é alguém separado por Deus. E para o louvor da glória de Deus. Os nossos filhos precisam saber que o que está escrito em Gênesis 1, 26. Que eles são formados a imagem e semelhança de Deus. Que quando Deus criou, ele disse assim. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os nossos filhos precisam saber que eles são herança bendita de Deus. Que eles são um presente para a nossa vida. Você não achou seu filho. Você não comprou, não alugou seu filho. Você não pegou ele emprestado. Foi Deus quem deu de presente para você. E isso precisa estar claro na mente e no coração dos teus filhos. Independente da idade deles. Isaías 11, 2. Diz que nós precisamos profetizar sobre os nossos filhos. Espírito de sabedoria. Espírito de conhecimento. Espírito de poder. Nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos. E sair da nossa boca palavras de vida. Palavras que vão promover a vida dos nossos filhos. Eles precisam saber que eles são templo do Espírito Santo de Deus. Que em 1 Coríntios está escrito que onde eles estiverem, o Espírito Santo de Deus vai estar junto. Porque mora neles. É templo do Espírito Santo. Eles vão para a escola. Eles são templo do Espírito Santo de Deus lá. Eles estão diante de uma televisão, de um computador, de um videogame. O filme que está vendo. O jogo que está jogando. Que está lá se envolvendo. É o Espírito Santo de Deus que está jogando. É o Espírito Santo de Deus que está assistindo. É o Espírito Santo de Deus que está falando. Quando eles tiverem essa consciência, eles vão tomar cuidado com o que eles ouvem. Eles vão tomar cuidado com o que eles falam. Eles vão tomar cuidado com o que eles assistem. A gente está brigando pelo caminho errado. A gente está brigando pelas músicas que eles ouvem. A gente está brigando pelos filmes que eles assistem. Pelas palavras topes que saem da boca deles. Mas a gente está indo do final. Está começando pelo final. Quando a gente tem que começar aqui, pelo começo. E eles entenderem que eles são o templo do Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus está com eles em todo momento. Aí a atitude vai mudar. O comportamento vai mudar. A palavra vai mudar. As músicas vão mudar. Os filmes vão mudar. Isso vai ser consequência da consciência que os nossos filhos terão. E é responsabilidade nossa gerar isso neles. O nosso acampamento dos teens. Eu vou ler alguns textos aqui. Você não precisa abrir, a menos que você seja bem rápido de Bíblia. Eu não tenho muito tempo. Então eu vou abrindo e vou lendo já. O nosso acampamento dos teens. O tema que nós oramos e o Senhor colocou no coração dos nossos líderes. Que são o Neno e a Gê. Ele colocou o texto de Isaías 43. O finalzinho do versículo. Mas diz assim. Mas agora sim diz o Senhor. Aquele que te criou, ó Davi. Aquele que te formou, ó Arthur. Trazendo para a realidade dos meus filhos. O Senhor dizendo da vida deles. Mas agora, assim diz o Senhor. Aquele que te criou, ó Davi. Aquele que te formou, ó Arthur. Não tema. Pois eu o resgatei. O Senhor tirou os nossos filhos. Escolheu os nossos filhos. Eles não estão tendo consciência disto. Não tema. Pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Filho, você é de Deus. Filho, Deus te deu para eu cuidar. Mas você é de Deus. Eles têm essa consciência de identidade? Nós estamos colocando isso na mente e no coração dos nossos filhos? Ou nós estamos moldados ao padrão do mundo? Deixando que os nossos filhos se moldem ao padrão do mundo? O propósito. Filho, por que que você existe? Você sabe por que que você existe? Qual é o propósito da sua vida? Se você perguntar isso, o que é que seu filho vai responder para você? Eles ouvem que eles não servem. Que eles não são adequados. Eles ouvem que eles nunca poderão fazer coisas grandes. E que eles passarão por toda a vida deles sem serem notados. Sem serem vistos. Sem serem importantes na vida de alguém. É isso que os nossos filhos ouvem. E a nossa responsabilidade como pais e mães é gerar no coração dos nossos filhos o propósito da vida deles. Filho, você existe para manifestar a glória de Deus através da sua vida. Filho, através de você, Deus vai fazer milagres. Irmãos, se nós olharmos para nós, por meios naturais, por recursos financeiros naturais, nós não temos capacidade disso, de levar os nossos filhos a entender isso. Se nós olharmos para nós, para a nossa realidade, para a nossa casa, para a nossa família, pela nossa sabedoria humana, os nossos filhos não vão entender isso de forma alguma. Mas nós precisamos crer, a partir de nós, que temos um Deus poderoso. Um Deus que pode todas as coisas e que não há impossíveis para o nosso Deus. Não há limites para o poder do Senhor agir e colocar isso na nossa mente e profetizar isso sobre a vida dos nossos filhos. Filho, através de você, Deus vai fazer milagres grandiosos. Filho, multidões se encontrarão com Jesus através da sua vida. Em João 14, 2, vamos lá, eu vou abrir aqui, eu vou ler para você. Em João 14, 12, está escrito assim, Davi, Arthur, olha aqui o que a palavra de Deus diz para você. Jesus dizendo assim, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. fará coisas ainda maiores das que eu tenho feito, maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E Jesus disse isso para nós, disse isso para os nossos filhos. O problema é que nem nós acreditamos nisso e nem fazemos com que os nossos filhos acreditem nisso. A mudança dos nossos filhos precisa começar com a gente. A mudança deles precisa começar em nós. Filho, olha aqui, você vai fazer coisas grandes. Filho, olha o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Lá em Isaías 61, o Senhor te chamou, filho, para proclamar salvação. Diz assim, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Só que daí, na hora de falar para os nossos filhos, nós vamos trocar e profetizar isso com convicção para a vida deles. Filho, olha aqui, o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre você, Davi. Está sobre você, Arthur. Porque o Senhor te ungiu para levar as boas notícias aos pobres. O Senhor enviou você para cuidados que estão com o coração quebrantado. Quanta gente temos visto destruídas por aí. Quantos jovens temos visto destruídos por aí. E está aqui a resposta do propósito da vida dos nossos filhos lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho. Filho, o Senhor te enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. E anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Pessoas aprisionadas pelo pecado, pelo vício, pela pornografia, pela mentira. Pessoas aprisionadas pelo diabo, pela depressão, pelo sentimento de que eu não sou nada. Está aqui os nossos filhos foram enviados do Senhor para levar a libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. E óleo da alegria em vez de pranto. Filho, você foi chamado para colocar um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E olha só o que a palavra de Deus diz sobre estas pessoas que os nossos filhos influenciarão. Está dizendo aqui, olha. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. A vida das pessoas vai manifestar a glória de Deus. Porque os nossos filhos tiveram a consciência do propósito deles. E foram lá e falaram de Jesus. E levaram alegria, levaram paz, levaram liberdade, levaram cura, levaram vida sobre as pessoas com quem eles têm contato. Os nossos filhos estão tendo esta consciência do propósito da vida deles? O destino deles. Se você perguntar para o seu filho, filho, qual será o seu destino? Para onde você vai? O que você espera daqui para o futuro? Seu fim, filho? Qual é o seu destino? O que ele vai responder para você? O que eles ouvem como destino é o seguinte. Que eles serão fracassados. Você não vale nada. Você não vai dar em nada. Você pode até ter muito dinheiro, ganhar muita coisa, mas sabe o que vai ser você no final da vida? Sozinho. Pobre. Miserável. Solitário. Final de tudo, você acaba perdendo tudo, cara. Eles ouvem que eles não vão ter sucesso naquilo que eles colocam as mãos para fazer. Olha só o seu pai. Olha seu tio. Olha o passado que você teve. Olha a história da sua família. Ixi, esse daí? Logo, logo, ó. É criança ainda, é adolescente ainda. Mas logo, logo está no crime também. Olha a história da família dele. Logo, logo está envolvido com crime também. Daqui a pouco você vai ver. Vamos receber a notícia de que foi assassinado num assalto. Foi assassinado pela polícia. Ou de que está preso. Esse daí, olha só o histórico dele, o histórico da família dele. A maneira como ele se comporta. As pessoas com quem ele anda. Você vai ver. Se não estiver usando droga já, mas é um passo para estar viciado em drogas. É o que os nossos filhos ouvem sobre o destino deles. Que eles serão escravos do pecado. Que eles não terão um futuro de paz. E a nossa responsabilidade é gerar no coração e na mente dos nossos filhos. E levá-los a crer. E ter a convicção de que eles estão neste mundo. Sim. Mas eles são cidadãos dos céus. Os nossos filhos são cidadãos dos céus. E Deus tem planos de paz para a vida deles. A palavra de Deus diz em Jeremias 29,11. Porque sou eu o Senhor que conheço os planos que tenho para vocês. Filho, não sou eu sua mãe dizendo. Não sou eu seu pai dizendo. Não sou eu sua líder de célula dizendo. Não sou eu seu pastor, sua pastora dizendo. Filho, é Deus dizendo para você. Eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o que o Senhor tem para os nossos filhos. Está aqui o versículo 12 diz assim. Davi, Arthur, vocês clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Filho, a sua oração ela é ouvida no céu. Davi, você precisa orar crendo que a sua oração ela é ouvida no céu. Arthur, a palavra de Deus diz aqui para você, olha. Você, Arthur, vai me procurar e vai me achar. Quando você me buscar de todo o seu coração. Isto é o Senhor dizendo para os nossos filhos. E esta é a palavra que tem que sair da nossa boca. Ensinando, inculcando isso na mente deles. Filho, você cumprirá o propósito de Deus para a sua vida. Você será um homem feliz. Uma mulher feliz. Você terá um casamento abençoado. Você terá um emprego próspero. Onde você estiver, onde você colocar as suas mãos, será próspero e abençoado. Filho, você alcançará o céu. Os nossos filhos têm certeza de salvação? Como Davi orava, Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Eles têm a certeza de salvação? Para os nossos filhos terem certeza de salvação, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você teve realmente um encontro especial, íntimo, profundo e transformador com o Espírito Santo de Deus? Porque se você tiver essa certeza, meio caminho já está andado. Agora é colocar isso no coração dos seus filhos. Se você não tiver essa convicção no seu coração, ore buscando a Deus isso. Porque a Bíblia diz do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os nossos filhos podem ser ricos, poderosos, influentes, conhecidos, famosos, ter viagens, casas, carros e tudo, tudo, tudo mais. Ter até um ministério próspero, um monte de gente. Mas se eles não tiverem um encontro real com Jesus, eles vão perecer no inferno. É a palavra de Deus quem diz isto. Todos aqueles que me receberam a Jesus, aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós, se nossos filhos, não tivermos um encontro real com Jesus, não poderemos nos tornar filhos de Deus. Filho, você viverá de maneira digna do Senhor. Sabe por quê, filho? Lá em Colossenses 1, no versículo 9, diz assim, Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Lembram de Romanos 12, 2? Que nós precisamos transformar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora está dizendo aqui que nós precisamos orar pelos nossos filhos para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida deles. com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por que espiritual? Porque até para mim e para você isso é loucura. Até para mim e para você olhar para a nossa realidade hoje, para o mundo em que os nossos filhos vivem hoje, isso é loucura. Se nós não tivermos uma mente espiritual, um discernimento, um entendimento espiritual disso tudo, da identidade, do propósito e do destino, e da maneira como nós temos que agir em relação a isso, não vai fazer diferença nenhuma. Filho, que você tenha toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, Davi, isso, Arthur, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Filho, é em tudo. É nas músicas que você ouve, é nos vídeos que você assiste, é nas coisas que você compartilha no status do WhatsApp, é no testemunho que você dá lá na empresa onde você trabalha, é na maneira como você se comporta na escola, diante dos seus professores, diante dos líderes aqui. Filho, é nos seus pensamentos, é na sua atitude, é na sua emoção, são nas palavras que saírem da sua boca. Tudo isso precisa você viver de maneira que possa agradar ao Senhor. O versículo continua dizendo, frutificando em toda boa obra. Em João, acho que é 15, 16, se eu não me engano, diz assim, não foram vocês que me escolheram. Jesus falando para mim, para você e para os nossos filhos. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Fui eu que escolhi para vocês irem e darem frutos e os frutos de vocês permaneçam. frutificando em toda boa obra. Filho, você vai dar frutos que permaneçam, frutos para a glória de Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Pera lá, minha parte eu estou fazendo. Estou trazendo para o Ministério Infantil, vai para os teens, vem no sábado na célula dos adolescentes, está comigo na igreja, manda o versículo todo dia, eu estou orando. O que é a minha parte, minha responsabilidade, eu estou fazendo. Não posso fazer além disso. Pode. Nós podemos sim. Enquanto a vida há esperança. Enquanto os nossos filhos estiverem respirando, há esperança de um milagre na vida deles. E diz aqui, crescendo no conhecimento de Deus, não basta vir para cá, ouvir a palavra e ir embora viver a vida. Precisa conhecer. A palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. E cada vez mais nós conhecemos de Deus. Cada vez mais Ele revela a vontade dEle para a nossa vida. Cada vez mais nós sabemos que Deus tem grandes coisas preparadas para nós. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia tem promessas para a nossa vida, para a nossa família. E nós não aplicamos isso. Nós não cremos nisso. Nós nem conhecemos isto. Ela diz que falta para nós conhecimento da palavra e do poder de Deus. Nós temos aqui promessas grandiosas para nós, para a vida dos nossos filhos. E falta para nós o conhecimento disto. Sendo fortalecidos com todo o poder. Nossos filhos enfrentam batalhas imensas. São crianças, Sandra. Eles ouvem tudo isso. Você acha que isso não influencia a vida deles? Você acha que isso não marca a vida deles? Você acha que chegar na escola e tentar fazer a diferença, e ser zoado, ser ridicularizado, dizer que não é nada, que nasceu numa privada, que não serve para nada, que não vai ter futuro nenhum? O diabo usa de todas as formas, para botar na cabeça dos nossos filhos, que a vidinha deles é aquela e pronto, acabou. Que eles não vão ter futuro nenhum. Eles precisam ser fortalecidos aqui, olha só. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Nossos filhos sairão fortes, valentes e corajosos, quando eles estiverem diante do Senhor, com experiência da glória de Deus sobre a vida deles. Sendo fortalecidos com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Os nossos filhos completarão a batalha deles, percorrerão a carreira, guardarão a fé deles, porque eles foram fortalecidos pela glória de Deus, a manifestação da glória de Deus sobre a vida deles. E isso fará com que os nossos filhos perseverem, e cheguem ao céu, e cheguem a cumprir o propósito para o qual o Senhor os criou. E nós somos as pessoas que vamos levar os nossos filhos a isso. Nós somos as pessoas que Deus vai usar os instrumentos que Deus vai usar para fazer os nossos filhos acreditarem no potencial deles, acreditarem neles mesmos. E aí, diante disso tudo, eu penso assim que hoje nós precisamos sair daqui com dois desafios no nosso coração. O primeiro desafio não é em relação aos nossos filhos, é em relação a nós. A primeira coisa que precisa acontecer é a minha mente ser transformada. Quando eu passar a acreditar em tudo isso, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se manifestar na minha vida, na vida da minha família, no meu ministério, no meu trabalho, nas pessoas que me cercam. Quando a minha mente for transformada, é a vontade de Deus para a minha vida. O segundo desafio é fazer tudo, 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 e mais um pouco, e mais tudo, o que você puder para levar os seus filhos a uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. a sua maior preocupação tem sido a nossa oração lá em casa, tem sido o clamor do nosso coração na nossa casa, dentro da nossa família, com o Davi e com o Arthur. Deus, eu não quero somente um emprego maravilhoso, eu não quero que o meu filho seja um pregador de multidões somente, eu não quero que o meu filho vá além daquilo que o Senhor nos enviar, eu não quero só isso para ele. Senhor, se ele tiver tudo isso e for para perder a alma dele, Deus não dá isso para ele, não. O que eu quero, Senhor, é que os meus filhos tenham uma experiência real de novo nascimento. O que eu quero é que os meus filhos tenham certeza de salvação, que eles saibam que eles são cidadãos dos céus, que eles saibam que eles são escolhidos de Deus e que eles nasceram em Cristo Jesus e que eles foram transportados das trevas para o reino do filho do seu amor, o reino da sua maravilhosa luz e para que eles possam refletir e manifestar a glória de Deus, eles precisam ter um encontro real com Cristo. Se nós estamos olhando para os nossos filhos e não estamos vendo que os nossos filhos estão tendo atitudes de um coração apaixonado por Jesus, a gente precisa mudar a nossa oração. Não é orar pela atitude dEle. Não é orar pelo palavrão que Ele fala. Não é orar pela vida promíscua que Ele quer levar. Não é orar pela maneira que Ele quer viver afastado de Deus. Não é orar porque os nossos filhos não oram, não jejuam e não leem a palavra. Nós precisamos orar pelo coração deles. Quando o coração dos nossos filhos for um coração transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, tudo isso vai ser consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. E a terceira coisa, que isso também será uma consequência, isso também faz parte do processo, é levar os nossos filhos a se tornarem os profetas que vão mudar o mundo através de Jesus. Filho, não é por causa de você, não é por causa da sua inteligência, não é por causa da sua sabedoria, não é por causa da família que você nasceu, não é por causa de nada disso. Filho, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você morreu com Cristo. Você foi crucificado com Cristo. A sua natureza má, perversa e pecaminosa já foi crucificada com Cristo. e quando Ele foi levantado e ressuscitou, filho, você ressuscitou junto com Cristo para uma nova vida, para uma vida de vitória. Jesus venceu todas as tribulações, todas as tentações, tudo neste mundo. Jesus venceu o mundo, filho, você vai vencer também. Você é amado, você é escolhido de Deus, você é santo, propriedade exclusiva do Senhor. Filho, você nasceu para mudar a geração onde você está hoje. E isso precisa se tornar uma verdade na vida dos nossos filhos. E sabe qual é o mais maravilhoso de tudo isso? É que nós temos um aliado poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse aqui, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que vai ensinar e fazê-los lembrar de todas as coisas que eu já tenho dito a vocês. Ele é o nosso aliado. Ele vai nos ajudar a transformar os nossos filhos em discípulos de Jesus. Você crê nisso? Amém? Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus.